Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de News da Socket 5 galera E esse galera no último vídeo a gente terminou aqui o campeonato brasileiro, estamos aqui em terceiro colocado aqui com 70 pontos, 76 pontos O líder foi o Santos, foi campeão do campeonato brasileiro, o líder foi o líder do campeonato Galera, teve sugestões do inscrito que pediu para a gente comprar aqui esse tablet que também alivia o cansaço da gente Então bora comprar aqui esse negócio aqui, também galera, eu estava pensando em comprar esse aqui, corrente de prata aqui Eu não sei, quem sabe fazer uma ostentação aí também, a gente merece hein galera A gente ganhou aí o título da Copa do Brasil e quase que a gente foi uma boa campanha aí para ser campeão A gente não só foi campeão porque a gente se machucou aí no meio da temporada Eu acho que eu estava pensando, não sei, ou ajunto dinheiro para comprar um veículo Ou ajunto dinheiro para comprar uma casa, não sei, eu acho que é, não sei Eu vou deixar assim, só vou comprar o tablet mesmo por enquanto Para ver o que é que tem aqui ó, tem coisa do dilema né, isso aqui ó Você não está conhecendo muitas mulheres por ter uma vida social monótona Tente melhorar o seu relacionamento com os amigos É porque o nosso, é porque a nossa coisa aqui de amigo está muito baixa aqui, cadê ó Só tem 50% aqui, a gente tem que melhorar isso aí Bora ver o que tem aqui, tem jogo, tem jogo hoje, tem o que é isso aqui, é Grêmio Ah isso aqui deve ser Copa Sul-Americana, é culpa só tem agora, Copa Sul-Americana O Grêmio perdeu aí para aquela equipa ali, eu não sei qual é, para pular aqui Bora ver o que tem mais, tem ali, isso é o que é, Copa Libertadores Pronto, a gente já sabe agora que tem Libertadores Sul-Americana ali de novo, Grêmio contra não sei quem Depois de uma temporada incrível, Tigre do Esporte ganhou o prêmio de jogador jovem do ano Nossa, que a gente foi promessa aí, que a gente jogou bem Mas foi a melhor revelação do ano ali, jogamos muito bem pela equipe do esporte Vamos ver o que é isso aqui ó, é ver temporada, não quero ver isso aí, a gente já viu lá Terminamos ali em terceiro, beleza, bora pular aqui Bora ver que tem um jogo aqui, é contra quem? Contra, contra o Grêmio, não sei, é pelo Brasileirão, já começou já o Brasileirão Eu nem vi galera, vamos ver aqui ó, é, começou o Brasileirão aqui Vamos estrear aí contra a equipe do Grêmio e depois vamos pegar aqui o Atlético Mineiro Nossa, todo jogo difícil aí, vai ser aqui ó, a gente já tem aqui liberado tudo isso aqui Bora logo aqui, coisa aqui ó, nossa, 90% aí Vamos para o jogo, mas também a gente se esqueceu de fazer um treino hein galera Mas é, vamos que vamos, deixa assim no próximo a gente faz esse treino aí É isso aí galera, vamos que vamos aí contra a equipe do Grêmio Vai ser um jogo difícil aqui fora de casa Bom, já gostei ali gente, começou a temporada ali com a energia Completa um lançamento aqui pra gente, toca aqui de cabeça aqui para o nosso companheiro Posso ser o primeiro gol, chuta pra fora ali Nosso companheiro aí da equipe A gente já começou bem aqui, já ganhando uma boa bola ali, gostei de ver ali Faz muito tempo que eu não consigo ganhar aquela bola ali de cabeça, ele já foi certeiro ali no pé do nosso companheiro O Grêmio ali vem pra cima, olha o ataque deles ali, boa arrubada de bola ali Nosso companheiro, aqui ó, outra bola aqui pra gente, a gente toca novamente aqui Nosso companheiro pedi errado em, pedi errado é, pedi errado ali, eles tocaram ali no pé ali do Grêmio ali ó Tem um ataque, um contra-ataque ali, eu toque de bola, pedi aqui ó, pedi aqui ó, aqui ó Aqui ó, toque, nossa, tocou errado ali Bora ver aqui, temos um ataque aqui contra eles aqui Nosso primeiro ataque, a gente já pode abrir o placar aqui contra eles A gente já foi um drible ali, um Nossa gente, já correu pro lado errado Saímos de dois, pode ser o primeiro gol Pode ser o primeiro gol Gol da equipe do esporte 1x0 ali Nesse, nossa, eu me esqueci de comemorar aqui 1x0 ali nesse primeiro, tem uns 32 minutos de jogo ali A gente já começa bem aqui Mas eles começaram melhor, hein galera Começaram melhor aí no primeiro tempo Temos um ataque ali pra eles Bora ver aqui, tentar roubar essa bola aqui desse cara aqui ó Bora tentar roubar aqui, é Nossa, os dois deu o carro ali pro lado errado, hein É, intervalo de jogo ali galera Final de primeiro tempo, a gente vem jogando pin aí Mas o Grêmio ali tá segurando muito a bola ali A gente só teve aquele lancinho No finalzinho aí do jogo 1x0, nossa, passou de mim Ela é boa, pedi aqui na frente É, não dava tempo que a gente tava lá na frente Olha o gol de cabeça Pega o goleirão aí Da equipe do Grêmio, faz uma ótima defesa ali O goleirão dele, quase que nosso companheiro ali pega a bola Ó, tem mais uma contra-ataca aqui pra gente Boa tirada ali Bora tentar passar aqui Toga aqui na fé Nossa, impedimento entrou Na hora que eu toquei, entrou em perdimento ali Era um jogo muito chato aqui Nesse comecinho, mas bora tentar fazer esse nosso segundo gol Nossa, quase ali Pra ele fazer um mozinho ali Tirando do goleiro ali 1x0 pra gente, a gente tava jogando bem Estamos conseguindo aqui, segurar a bola Bora pedir aqui na frente Nossa, impedimento Nossa Tô indo ter impedimento, ele tocou ali É, mas a gente tem 1x0 aqui jogando fora de cá Tá muito bom, galera Tá muito bom aqui Esse 1x0, bora só esperar aí acabar o jogo A gente consegue aí Esses três pontinhos Tocou de bola aqui pra gente Um bom desarmar ali Mas a gente tocou errado Olha o ataque do Grêmio ali Faz uma ótima defesa ali no nosso goleirão Tocou pra gente, não chegou ali pra gente Pede aqui na frente Pede aqui na frente Um bom passo de bola De esperar aqui Espera a bola chegar no nosso pé Bora tentar aqui invadiar Bora tentar um cruzamento Deixa eu tirar dele aqui, ó Tentar um cruzamento Cruzamento Quase que se é Sobra ali No pé do nosso companheiro ali É 1x0 aí No primeiro jogo contra a equipe do Grêmio Aqui na estreia no campeonato brasileiro A gente só ganhamos ali Finalização Fomos mal do jogo, hein A ver aqui, ó O treinador gostaria de Ler o contrato Ah, o treinador quer Renovar o contrato com a gente Então, bora ver aqui Nossa, tem uma bugada ali no áudio Foi o O FPS ali caiu Mas, bora ver aqui, ó Vamos ver aqui o nosso contrato Agora, não sei onde é que foi o contrato Será que é aqui? Aqui não é Aqui também não é Eu não sei onde veio o contrato, galera Eu não sei Aqui, ó Deve ser aqui, ó Aqui, contrato É aqui, contrato? Deve ser aqui, hein É, eu não sei onde é que ficou o contrato, galera Então, ó Bora fazer um treino De chutes Pronto Fazer aqui um treino de chutes Bora ver que a gente completa ali Quatro estrelas Bora ver aqui Aqui a gente tem que fazer Gol de cabeça não, né Pedi a bola e fazer o gol Beleza aqui, ó Pedi a bola e fazer o gol aqui Nossa, muito alto ali A gente tem 30 segundos pra fazer o gol aqui, ó Nossa, bela pegada ali do goleiro Ótima defesa A gente faz dois gols Fazer ali Pedir outro aqui Cadê? A gente... Ah, o gol ali Fazer o... Fazer o... Pensei que era... Aqui, ah... Chutes não Nossa, perdi ali Pedi aqui Tentar fazer o mesmo canto ali, ó Nossa, bora Pede Pede Nossa, que chute horrível Nossa, a gente vai perder isso aqui, galera Vamos perder isso aqui Nossa, invadir a Chiara Vai logo 7 segundos 7 segundos Ótima defesa Sai, sai, sai Pega a bola Pega a bola Não, acabou o tempo É, não conseguimos ali Fazer esse treino, né Depois a gente tenta de novo Aqui a nossa nota foi 8.6 É, 8.6 É, 8.6 Para que o jogo vai ser contra o Atlético Mineiro, né É isso aí, ó Bom desempenho contra o Grêmio Bom aqui, treinador mais 2 Equipe mais 0 Fãs menos... Hum... É, vamos bem Vamos bem Bahia está aparentemente alinhavando uma oferta casa de... Nossa, bom dinheiro ali pelo TIC Jogador do esporte Nossa, hein O Bahia quer contratar a gente aí Bora ver aqui, ó O que é que tem, ó Dilema, dilema Bora aqui, bora em... Infância não Bora aqui em patrocinadores Agora, ó Não sabia Não estava percebendo que tem, ó Bora aqui em... Não sei o que lá Vou aqui em patrocinadores Porque a gente começou agora, né Patrocinadores Pronto Vamos aqui Vamos aqui agora Contra o esporte aí Vai ser... Fora... Não Tente fazer contra o Atlético Mineiro Isso, galera Vai rolar a bola no primeiro tempo aí Contra a equipe aí do Atlético Mineiro Aqui a gente jogando Dentro de casa com o nosso torcinho Mas começou a bola ali com ele Não sei porquê Zero a zero aqui por enquanto Vamos que vão aí pra cima deles Ele vem pra cima ali Olha o chute Ele faz uma ótima defesa ali Nosso goleirão aí Magrão A toque de bola aqui na frente Eu pedi aqui na frente Nossa, toca errado não, cara A gente já começa mal aqui Tocando errado pra gente Eu pedi aqui Nossa, desarmada ali na cara A dolo ali Bora ver aqui Eu temos um lança aqui Bora pedir a bola Nossa, os caras estão tocando A bola errada direta ali Tá muito mal aqui Essa bola aqui é da gente Quero ver ele tirar da gente aqui Bora tentar fazer um gol aqui de longe Tentar nossa Muito mal o chute ali Quase que essa bola fosse no ângulo ali Esse é um colasso ali Mas não conseguindo fazer Olha, toque de bola aqui Nossa, quase que a gente perde a bola ali Então o cara ali Bola na fogueira ali Eu posso sair correndo aqui Nossa, mais um desarme Mais um desarme ali De novo ali A equipe do Atleto Mineiro Vem jogando bem Vem fazendo uma ótima marcação aqui Dentro da nossa casa E os caras tocando errado Nossa, eu ou toco no cara O outro cara se sai da bola Vou pedir aqui na frente Não deu tempo da gente chegar lá Para ver ali Olha, toque de bola ali Atletico Vem tocando bem a bola ali Pedi aqui na frente Pedi aqui na frente Não foi um bom lançamento Pedi lá na frente Bom lançamento Para a gente Bora tentar fazer esse golzinho Saindo daqui da defesa Tirando deles Pode ser o gol O gol da equipe do esporte 1 a 0 Nossa, as 48 minutos de jogo ali Nos acréscimos já E já acabando aí Para ir para o segundo tempo Vamos aqui, vamos aqui Já vai acabar o primeiro tempo ali 1 a 0 para a gente A gente faz um gol de finalzinho do jogo Boa vitória a gente está conseguindo aqui Mais três pontinhos aqui Fora de casa Bora em busca desse título agora aqui Do campeonato aqui com esporte Uma falta ali Bora pedir aqui Bom passe Bora tentar fazer esse gol Aqui Faz uma ótima defesa ali O goleirão ali Da equipe do Atletico A roubada de bola Quase é que é uma boa Bola pedir aqui na frente Aqui na frente Nossa, está impedimento Foi Está impedimento ali Ele demorou demais Para tocar a bola Uma bola aqui Bora pedir aqui na frente Ele está tirando esses aqui Olha a marcação Olha o chute Nossa Quase que a gente faz ali 2 a 0 ali em cima deles Nossa, mais uma bola aqui Bora tentar invadir aqui Tentar mais um chute 2 Nossa, apertei no botão errado 2 a 0 Nossa, sobe Olha só 2 a 0 ali Em cima da equipe Do Atletico Nossa, está jogando muito bem galera Estou gostando de ver ali Do nosso futebol Um bom jogo Que a gente vem fazendo aqui Vou tentar roubar A nossa falta ali Mas pelo menos a gente não conseguiu Não levamos cartão amarelo ali Bora tentar fazer um retweaker Aqui no jogo Bora tentar pegar essa bola aqui Nossa, estou com errado ali Tocou para o outro cara ali E vou tentar ir em busca do retweaker Aqui nesse jogo Nossa, estou com ali para a gente Bora tentar aqui o retweaker Retweaker Eu não quero tocar para ninguém Que eu vou sair Correndo aqui Nossa, desarmado ali Nossa, estou com errado Vou tentar o carrinho aqui Desarmado ali Pelas costas Olha o carrinho desse aqui Era para ser expulso O carrinho ali por trás Do jogador ali É, não vai dar tempo Tempo estar voando ali Oitenta já minuto Oitenta e cinco minuto de jogo Posso Agora essa bola aqui Tocou certo Aí eu fui Foi Foi errado na bola ali Falei, vai acabar o jogo ali A gente consegue uma boa vitória aqui Contra a equipe do Atlético Mineiro Aqui jogando Tente de casa Posicionamento Minuto 2 Passe com outro Minuto 5 Finalização Mais 9 Chute longo Mais 1 Agressividade Mais 3 A gente foi bem Fomos bem no jogo Bora ver como é que foi Nossa nota A gente está ali Em terceiro Colocado ali Com 6 pontos É, estrela do jogo A gente foi de dois gols Quase que a gente consegue Fazer 3 A gente foi muito bem Nesse vídeo aqui Duas vitórias aí De 1 a 0 Primeiro Depois foi 2 a 0 Bom galera No próximo vídeo A gente vai pegar aqui O Fluminense E o Figueirense Do jogo difícil Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Dois jogos aí Pelo campeonato brasileiro Gente Eu não sei se Vim para a porta Eu vou ficar aqui No esporte Ou vou para outro time aí Eu não sei galera O que que você já Eu acho que Prefiro aqui Ficar no esporte E conseguir ele Jogar na Libertadores Então Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo que seja Você se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Siga os seus amigos E até o próximo vídeo Fui